E aí, meu filho? Você achou papai? Eu vou pegar o papai. Gente, olha, olha só. Nossa, veja, beleza. Tira uma foto. E eu, que filhinho. Ai, mas tinha que ser Santista. Tchau, cala. Depois dessa música. Arrasou. Depois dessa música, a Chaka vai fazer os fãs felizes. Sandrinha, tira aqui uma foto desse rapaz ninja. Levar para o Ceará, né? Ceará. Feliz. Olá, boy. No Brasil, aqui tem o melhor. Aqui. Isso, boy. E aí, o Latora. E aí, o lembrando? Vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo.